Eu sou Antônio Sátiro, da TV Valparaíso de Goiás. Estou aqui na ponte do Pacaembu. Recebemos informações de moradores de que vai acontecer aqui nessa ponte uma coisa que ninguém espera, que ninguém esperava que pudesse acontecer. E aqui, para confirmar, estou ao lado de um morador aqui do bairro do Pacaembu, aqui de Valparaíso, que vai falar um pouco sobre isso. É o morador Fabiano, que já mora aqui há mais de cinco anos. E ele tem essa informação para passar para toda a população do Novo Gama e de Valparaíso de Goiás. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Sátiro. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Pessoal, bem rapidinho, para não tomar muito tempo, recebi algumas informações de que a nossa ponte, que vai ser substituída pela ponte de mão dupla, de concreto e tudo, haveria um desvio e, infelizmente, segundo as informações que eu obtive, esse desvio não vai mais acontecer. Inclusive, nós já apuramos e vimos que já colocaram placas aqui no local de que o trânsito vai ser interditado, prejudicando, dessa forma, a população que passa aqui nos carros, certo? Os pedestres também, que a maioria daqui do Pacaembu descem no Pedregal, voltando ou indo para o seu trabalho e não vai ter como atravessar isso aqui pisando por dentro da água. Então, isso é um absurdo e eu queria cobrar da Prefeitura, que está responsável pela obra, explicações a respeito dessa situação. o porquê que foi feito o orçamento da obra com o desvio e esse desvio não vai ocorrer mais. Em nenhum momento, o Fabiano, ele afirmou que não vai haver esse desvio. Mas, segundo, pessoas responsáveis pela obra, passou essas informações para moradores e isso é uma preocupação muito grande, como ele falou, para os moradores que não vão ter opção nenhuma de trafegar mais por aqui, enquanto essa ponte de concreto não ser concluída. Sabe Deus quando isso vai acontecer. E como é que fica a população? Fabiano, você que é morador aqui do Pacaembu, tem conhecimento da quantidade de pessoas que passam aqui diariamente, você já imaginou que situação, que caos vai acontecer se isso realmente for verídico? Olha, Sátiro, a quantidade de pessoas, eu te falo, que transitam aqui por dia, tranquilamente são mais de mil pessoas. Agora você imagina a situação de todos os moradores aqui do Pacaembu, os moradores aqui do Pedregal que moram aqui, os filhos estudam nas escolas aqui do Pacaembu, o que vai ocorrer? Vai haver um transporte? A prefeitura vai ceder um transporte para dar a volta pelo céu azul? Essa é a nossa situação. Essa é a situação, é a preocupação dos moradores, é a pergunta dele como morador aqui do Valparaíso, do bairro Pacaembu. Uma coisa fique bem clara, toda essa verba que veio, todas essas emendas vieram destinadas à prefeitura do Novo Gama e não à prefeitura do Valparaíso. Então que a população entenda que o prefeito Pábio Mossoró, de Valparaíso de Goiás, não está nessa situação, e sim o prefeito Mangão do Novo Gama, que é o responsável pela construção dessa ponte. Então isso fica bem claro para a população entender. Fabiano, mais alguma coisa? Sátiro, era só mesmo cobrar essas explicações da prefeitura do Novo Gama, o porquê que não vai mais haver o desvio, porquê que já foram instaladas essas placas e elas estão cobertas inclusive com plástico preto. Então, o que eles estão escondendo de nós? Porquê que nós não temos acesso a essas informações? E porquê isso não é passado à população? Vamos ser pegos de surpresa? É, é uma pergunta que fica no ar e esse vídeo da TV Valparaíso de Goiás vai ser encaminhado para as pessoas responsáveis, principalmente para que a população fique atenta, atenta ao que pode vir a acontecer. Porque como ele mesmo falou, as placas estão todas cobertas, escondendo sabe-se lá o quê da população. Então a verdade tem que vir à tona. Alguém tem que falar a verdade. O que realmente vai acontecer? Vão derrubar a ponte? Vão deixar a população sem acesso aqui? Ou vão fazer o desvio? A população quer saber. Eu sou Antônio Sátiro, para a TV Valparaíso de Goiás. Eu sou Antônio Sátiro, para a TV Valparaíso de Goiás. Eu sou Antônio Sátiro, para a TV Valparaíso de Goiás.